Um homem que estava com o mandado de prisão em aberto foi preso após a polícia militar ser acionada ao bairro Boa Vista para uma ocorrência de ameaça contra uma mulher. Ao chegar no local, os policiais identificaram o mandado contra ele e ele foi conduzido a DP de plantão. A polícia militar foi acionada até o bairro Boa Vista para uma ocorrência de ameaça contra uma mulher. No local, os policiais descobriram que a pessoa que estava promovendo essa ameaça tinha um mandado de prisão em aberto contra ele, crime de homicídio. Ao ser preso, ele foi encaminhado para a DP de plantão e foi dado ciência do mandado e ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde deve responder por crime de homicídio. Quanto à violência doméstica, como a mulher não compareceu aqui na delegacia para representar, não foi lavrado o flagrante, apenas o mandado de prisão. Ele vinha sendo procurado pela polícia, mas até então não havia sido localizado. Em virtude dessa situação em que ele havia ameaçado a sua própria mulher, os policiais conseguiram localizá-lo. A pessoa que foi localizada lá no bairro Boa Vista e a polícia, ele ficou, tinha-se um mandado de prisão preventivo contra o mesmo, foi conduzido à delegacia e também foi ontem mesmo levado para a cadeia pública. Doutor, qual a natureza desse mandado de prisão que foi cumprido lá no Boa Vista e como foi que a PM chegou lá e localizou o suspeito? Ele estaria ameaçando uma ex-companheira, né? E, segundo informes, a própria população e até mesmo familiares da vítima teria chamado a polícia, ele tentou fugir e a polícia conseguiu prendê-lo. A natureza do crime que ele cometeu teria sido um homicídio. A vítima não compareceu para registrar, foi só informes, né, que ele teria ameaçado ela. Como ela não apareceu, não lavramos o flagrante, porque do contrário, teria sido feito duas coisas. O cumprimento do mandado, né, que já tinha sido realizado, encaminhado mesmo para a cadeia pública e, ao mesmo tempo, a lavratura do flagrante. Luiz César Freitas de Farias, de 41 anos, seguiu para o sistema prisional onde deve responder por esse crime. Luiz César Freitas de Farias, de 41 anos, seguiu para o sistema prisional onde devem ter sido um homicídio. Luiz César Freitas de Farias, de 41 anos, seguiu para o sistema prisional onde devem ter sido um homicídio. Luiz César Freitas de Farias, de 41 anos, seguiu para o sistema prisional onde devem ter sido um homicídio.